Vamos! Tecxinus, Harvado Cannon! Com um dos decks mais queridos da galera Que é fã lá do Yu-Gi-Oh! 5G's Que são os TGs, o arquétipo do Antinome, ou Antinome Que acho que é o nome em português que ficou assim Antônio, para os mais íntimos. É um deck extremamente Poderoso, com fortíssimo A gente pode até dizer que é quebrado e que tem bastante Potencial de figurar no meta, cara Esse certamente é o deck mais poderoso da box A gente foi até o Lendário 2 com alguma facilidade Mas eu não estou aqui para mentir para vocês, a gente ficou muito tempo Travado no Lendário 2, porque estava pegando umas sequências Ruins de duelas, pegamos uns decks Muito torto ali, umas coisas estranhas Aconteceram, e a gente acabou caindo Mas depois a gente voltou para o Lendário 2, mas certamente esse é um deck Que garante rei dos jogos, você vai ver algumas pessoas Pegando rei dos jogos com esse deck até o final Porém, é um deck um pouco complicadinho de jogar Mas você precisa aprender o combo, e ao longo desse vídeo eu vou te explicar Como é que você faz esse combo, e é claro Não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar E é claro, se você puder, balamos sim, para você não perder Nenhum vídeo aqui no canal, cara, que assim o YouTube Te notifica no seu celular, e o vídeo sempre sai Às 10 horas da manhã, vamos começar Ok, estamos aqui com o deck na tela Para vocês, você vai estar se perguntando Peraí, como é que esse deck é um deck de TG Se tem luminoso e dinossauro nele Eu vou te explicar como esse deck funciona Mas ele basicamente é um combo de duas cartas Que te possibilita fazer um combo Bem escroto, que é ativar Um Black Rose Dragon no campo Fazer um síncron com esse Black Rose enquanto ele está Ativando, e você bater 6 mil de dano na cara do cara Essa é a play que você faz 80% das vezes Primeiro, vamos entender como funciona o Raptor Dynamo aqui, o arquétipo TG é um arquétipo Variado, então os monstros possuem tipos diferentes E até mesmo atributos Por isso que você tem iluminoso e o miscelonassauro aqui Mas eu já vou te explicar melhor O Raptor Dynamo, ele faz o seguinte Se você controlar o monstro TG Você pode invocar esse cara Trocação especial da sua mão E você pode invocá-lo dessa forma Uma vez por turno Além disso, durante a fase final Se esse cara estiver no cemitério Porque foi destruído no campo E enviado pra lá nesse turno Você pode adicionar o monstro TG Do seu deck a sua mão Ele consegue adicionar aqui Para a sua mão A Serpente Hélice Que como você vê Ela é uma serpente marinha Ela é o regulador Geralmente está acostumado Se ela é invocada por invocação normal ou especial Você pode escolher um monstro TG De nível 4 ou menos no seu cemitério Exceto uma outra dela E invoca esse monstro de invocação especial Mas seus efeitos são negados Ela também tem mais um efeito Que é muito importante Que você pode banir ela no cemitério Para escolher um monstro TG Que você controla Para ele aumentar o nível dele em 1 Ou diminuir em 2 E através dessas duas cartas Você faz um combo muito escuro Para você entender esse combo muito escuro Você precisa conhecer esse sincro aqui Que parece bastante o antinome aqui, né? Que é o Guardião Estelar Quando ele é invocado por invocação especial Você pode escolher o monstro TG do seu cemitério Adicione a sua mão Geralmente com esse efeito Você vai buscar aqui a serpente hélice E tem mais um efeito Que durante a fase principal Você pode invocar por invocação especial O monstro TG da sua mão A serpente vai entrar Porque em teoria Você deu a normal da serpente O Raptor entrou para o especial Pelo efeito dele Aí você fez aquele sincro que eu mostrei Vai recuperar a serpente Vai invocar a serpente A serpente vai pegar esse cara do cemitério E nesse processo Você vai fazer um segundo sincro Com duas cartas Você acabou de botar Dois sincros em campo E esse segundo sincro Que você vai colocar Ele não tá aqui na lista Ele tá na skill Que é a preparar A aceleração delta Não sei se você viu Os últimos vídeos da Tamari Aqui no canal Mas tinha mostrado duas skills Que potencialmente seriam utilizadas No deck de TG Só que essa aqui É a melhor skill Primeiro que ela adiciona Esses cinco monstros Ao seu extra deck Então você fica com o mote Jogão ali no extra deck Lembra um pouco Aquela skill do Kabi A fusões lá Dos dragões alternativos Mas ela possui um efeito Muito poderoso Que é uma vez por turno Se você tiver feito A invocação cinco De dois ou mais sincros TG Jogue um TG Reciprolibela Do deck adicional Você fez o primeiro sincro Aqui com aquele cara corredor E quando você for fazer O segundo sincro Você tem duas opções Mas a opção mais clássica É a maga maravilhosa Aqui Se você for invocação cinco Você pode escolher Você tem que escolher Uma carta mágica A armadilha no campo E destruir o wall Assim como aquele cara Que acabou de mostrar Esse possui um efeito rápido De você poder fazer Síncrono no turno do oponente Mas muito cuidado Que esse efeito É apenas durante A fase principal do seu oponente Então você vai fazer a maga Vai fazer aquele cara Lá que a gente mostrou Aí você vai ativar a skill Porque a skill exige Que você tenha feito Dois sincros TG no turno E quando você faz Dois sincros TG no turno Você consegue jogar Essa reciprolibela Do deck adicional Para o campo E ela é Esse sincro Aqui Que eu vou ter que entrar Em detalhes sobre o efeito dela Porque ela é uma carta Muito importante Nesse deck E ela tem Um efeito bem simples Que você pode escolher O monstro sincro TG Que você controla Envie-lhe pro cemitério Depois Se todos os monstros sincro Que foram usados Para a invocação 5 Deles tiveram cemitério Você pode invocar Essa invocação especial Esse efeito parece Um pouco inútil Mas ele comba Com o boss do deck Que não é essa play Que eu tô falando pra você Mas eu vou voltar Nela aqui Então você montou Um campo guardião estelar Com aquela maga E com esse bicho Que você coloca pela skill Você tem um sincro Nível 2 Você tem um sincro Regulador nível 5 E você tem outro Sincro regulador nível 5 Quando for o turno Do seu oponente Você vai ativar o efeito Tanto da maga Ou do guardião E você vai fazer O Black Rose Dragon No campo do seu oponente E você conhece Ele entrou e destrói tudo Só que muito cuidado O efeito do Black Rose Dragon É quando Então se você usar esse efeito Em resposta A ativação de um efeito Do oponente Você vai dar mistime No efeito do Black Rose Dragon Então o ideal É você ativar esse efeito No momento Mais oportuno Que você encontrar Que seja seguro E você não tome O mistime aqui Do Black Rose No geral Esse melhor momento É quando você bota O botão no ligado E o cara vai Entrar na fase de batalha Mais antes Na verdade quando ele vai Encerrar a sua fase principal Aí você ativa tudo isso Faz o Black Rose Quando o Black Rose Entrar em campo E ativar o efeito dele Você vai ativar o efeito Do outro monstro Seja da maga Ou seja do guardião E com ele Você vai fazer o sincro Com o Black Rose E o que sobrou Você vai conseguir fazer O Asa Negra Agressor O Nimar O Trovão O Trovão Divino Quem joga de Black O Black Rose Limpa o campo do cara Fica com esse cara No campo Porque ele vai Sobreviver ao efeito Do Black Rose Porque ele é Em mulher destruição De efeitos E você vai conseguir Dar 6 mil de ataque Na cara do seu oponente Existem outras opções Do que você pode fazer Você as vezes Em vez de fazer a maga Você pode fazer Esse outro cara aqui Que é o gladiador poderoso Que em resumo Ele tem um efeito Aqui Que se ele atacar O monstro em posição de defesa Ele dá perfurante E se ele no campo É destruído Você compra uma carta A maga também tem esse efeito Eu esqueci de falar E se você fizer Ele não é regulador Então você vai ter O guardião do campo Vai ter esse cara Vai ativar a skill Vai ter aquele bicho 2 Com o guardião E ele Você vai fazer O destruidor laminado Que é um dos ciclos aqui drops Em resumo Ele tem o efeito Que durante o turno De qualquer delícia Quando uma carta mágica Uma armadilha for ativada Que escolhe ele como alvo Você pode enviar um card Da sua mão Negue o efeito Mas ele não o destrói Além disso Uma vez por turno Durante o turno Do seu oponente Você pode banir o monstro TG do cemitério Bane esse card Com a fase pra cima E seu efeito rabo E no final da fase de apoio Depois que esse efeito Foi ativado Você consegue invocar A invocação especial De novo Então ele é uma carta Que consegue ter uns negates Aqui e banir Porém ele possui A versão 2.0 E como é que você vai fazer? Você vai juntar O guardião lá Com o gladiador Vai fazer esse cara Aí você vai dar O efeito da libélula Aqui pra desfazer o sincro Porque você quer ter Esse cara no cemitério Pra poder invocar O canhão alabada Que é o boss monster Aqui do antinome Aqui no jogo Você viu a animação dele No começo Mas essa é uma jogada Muito Mas muito secundária E não é tão prática assim Além também de não ser A melhor jogada Porém ele é um excelente monstro Em campo Você gasta muitos recursos E acaba só com ele E as vezes você não dá O OTK Ele só pode ser invocado Pelo sincro chocan aqui E uma vez por tudo Durante turno de qualquer duelista Quando um ou mais monstros Seriam invocados Você pode negar a invocação E se isso acontecer Destrua esse monstro Esse card deve estar Com a face pra cima do campo Para que você possa ativar E resolver esse efeito Ele tem o último efeito aqui E quando ele é enviado Do campo Para o cemitério Não importa como Você pode escolher o monstro Seja no cemitério E invoca a invocação especial Então nesse processo aqui Você invoca o destruidor laminado E é por isso que você faz Ele desfaz Que é só pra ele ficar Lá no cemitério A skill é meio complicada Ela bota um monte de bicho Mas o deck não acabou E eu peço desculpa Por ficar meio longo, né? E você se pergunta Renan, o combo é de duas cartas E você tem um monte de cartas no deck Porque essas cartas estão aqui Pra substituir elas Ou no caso Buscar elas Vale lembrar que o raptor dínamo Ele é um monstro dinossauro Você consegue Aqui através do miscelanossauro Que em resumo Que durante a fase de missão Você pode descartar ele Pra que seus monstros dinossauros Fiquem inafetados Por efeitos de cartas Do seu oponente Durante a fase principal também Porém o efeito dele Que você vai mais utilizar É que você pode banir ele Mais qualquer outro número De monstros dinossauros Pra invocar um monstro dinossauro Direto do seu deck Do nível exato Só que o miscelanossauro Ele pode se banir sozinho O raptor aqui Ele é nível 1 Então você bane o miscelanossauro E coloca o raptor no campo E você ainda tem aqui O escavar o fóssil Que é uma carta Que você adiciona sempre O miscelanossauro Você sempre vai fazer a curva A não ser que você esteja Enfrentando algum deck Que vai negar coisas no cemitério Aí você pega o raptor Mas a ideia é sempre você Dar a volta Pra você limar o seu deck Mais ainda E sempre melhorar Sua draw no próximo turno Voltando aqui do outro lado Nós temos as plays de luminosos Porque o Raiden Ele também é um remunador nível 4 E o deck é genérico Então se você tem o Raiden No campo E você tem o miscelanossauro No cemitério Você consegue banir ele Invocar o raptor E você consegue fazer o guardião E começar todas aquelas jogadas Que eu te mostrei ainda agora O Raiden Ele substitui Aqui o serpente Fora que o Raiden Pode jogar duas cartas Do topo do seu deck Para o cemitério Tá pra tentar aumentar Um pouco o ataque dele Mas isso não é importante A questão é que ele pode jogar Duas cartas pro cemitério E se ele jogar O serpente hélice É a play perfeita Porque aí quando você fizer o guardião Você recupera o serpente hélice Invoca ele E o serpente hélice Cata o raptor Dinamo do seu cemitério E pra você jogar mais cartas Do cemitério Nós temos aqui A investida da brigada de luz Que ela comba aqui Ela joga três cartas Do topo do seu deck Para o cemitério Adiciona o monstro luminoso De nível 4 Ao menos da sua mão E nesse caso Você vai adicionar o Raiden E você tem cartas Para lutar com o back row Que no caso é o ciclone cósmico E aqui a lança proibida O que eu até aconselho Para vocês Se você for um pouco Mais blu-gaze do que eu Eu colocaria três ciclone cósmico Colocaria o terceiro ciclone cósmico Tiraria aqui a lança E colocaria no lugar Dessas duas lanças Dois livros da lua Mas felizmente Eu não tenho dois livros da lua Eu tenho só um Mas você pode botar Dois caras proibidos também Que depois de cabeça fria Revisando tudo Do que o terceiro deck Eu senti falta de negar Alguns efeitos de monstros A gente tá enfrentando Muito rufião E muitos outros monstros chatos Que atrapalham Seus próprios combos Então a ideia é Você dar um livro neles Ou ainda um cálice Pra você conseguir jogar Sua play segura Que não só Com o back row Você deve se preocupar atualmente Nós temos mais Dois ciclos aqui Que completam o deck Às vezes Quando você vai fazer um OTK E tem a oportunidade De fazer plays um pouco diferenciadas Que no caso aqui É o Brawnark Que você conhece Esse carta a carta se devolve E no caso é o Zeta O Brawnark Você geralmente vai fazer ele Utilizando o segundo efeito Do Serpente aqui Que é se banir Escolher uma carta no campo E regular o nível dele Eu sei que esse combo aqui E toda essa jogada Pode ter pra ser Extremamente confusa Mas agora com o replay Você vai entender muito bem Então a gente vai assistir Tá, esse é o primeiro replay Assiste devagar Tira o vídeo do vezes dois aí Ou assiste de novo Esse trecho aqui Pra você entender Muito bem como funciona Esse deck funciona muito bem Com você jogando em primeiro Assim como É o caso do Foto Que a gente tá enfrentando Turno um Miscilandassauro foi pro cemitério Ele se bane Invoca o Raptor Tudo bem aí Tudo tá entendido Nesse processo a gente Usa o Serpente Não tem nada pra ele buscar No cemitério E você nem deve se preocupar Tudo certo ainda Com os dois em campo E como eu falei É um combo de dois cartas O deck todo É voltado pra botar Esses dois caras De alguma forma no campo Você faz o seu símbolo Que é o Guardião Guardião entrou Ele recupera A Serpente aqui Lá do cemitério Ativa o outro efeito dele Invoca a Serpente A Serpente agora Ativa o efeito dela Traz o Raptor do cemitério Você faz a Maga maravilhosa Porque aqui a gente quer Preparar o campo Pra dar aquele Blackroll Safado Junto com O Blackwing Lá no retorno Então com esses dois bichos Em campo agora Eu ativo A Skill Preparar Delta E jogo o bicho Aqui direto no campo Tá vendo? Pronto Eu botei aqui ainda Uma lança proibida Pra poder lidar Com o Backroll dele Alguma coisa do gênero E tamo aí Meu turno Quer dizer Turno dele Ele vai usar ali Foton da Galáxia Vai tentar fazer O combo dele Né Vai dar ali O Ciclone Cósmico Ali agora Ativou Vai remover Meu corpo aqui Tá jogando certinho Ele Invocou o primeiro bicho Invocou o segundo Quando ele invocou O Exceed O Exceed Dele caiu no campo Eu ativei Efeito da Maga Maravilhosa Que tanto faz Ser o da Maga Maravilhosa Ou ser o do Guardião Tá? Invocai o Black Rose O Black Rose entrou Ativou o efeito Eu ativo o efeito Do outro monstro Faço o sincro Com o Black Rose O efeito do Black Rose Não ativou ainda Só entrou na corrente Temos aqui o Animaru O Animaru é imorrível A gente limpou O campo do cara Não deixou ele combar E no nosso turno A gente ia dar um porredor De 6 mil ali Porque o Animaru Ganha 3 mil de buff Vamos lá Um replay contra o Nobre Cavaleiro O cara tava testando Uma nova versão Provavelmente já pensando Na banlist Já tá ensaiando E treinando E aqui a gente dá O OTK na volta também Que foi a mesma coisa Isso aqui acontecendo No outro duelo Que a gente vai fazer Uma S-Plays Micellandasauros Sempre quando você Vim com S-Plays de Luminosa Faz primeiro Micellandasauros Porque aí você já garante O coisa que vai Que você dá um azar E joga todos os raptores Pro cemitério Então aqui é o Combei Fiz aqui a mesma coisa O Guardião entrando O Guardião aqui Recupera o Serpente A igreja só tá bugando ali Tá parecendo outra carta Quando ele escolhe Na verdade ele não atualiza Faz aqui o sincro Fez a Maga de novo Lembrando que a Maga Entra e destrua Uma carta mágica Não esqueça disso Usa a Skill Taca outro bicho no deck Esse deck também Ele é bem preso a Skill Cuidado com isso O cara vai começar A combar ali Fez um combo ali Com as armas nobres Deu um ciclone Ele perdeu essas cartas aqui Pra poder usar A Skill troca de equipamento Deuver uma magia de equipamento E uma carta da mão Pra poder fazer o deck girar Invocou aqui os bichos Quando ele botou Esses dois bichos em campo E muito cuidado Você não pode fazer uma corrente Com a invocação do Black Rose Você tem que invocar Ativar o efeito da Maga ali Liso Senão vai dar ruim Ele fez isso aqui Eu invoquei o Black Rose Ele ativou a carta aqui Ativou o efeito Eu fiz o Guardião na sequência E é isso Invocamos o animado de novo É a mesma play que você viu Só que o cara vai ser liso Aqui ele vai conseguir fugir um pouco A gente estourou todas as espadas Mais uma espada ainda volta Ele usou um nobre aqui de Medrô Devolveu Não pôde fazer muita coisa Ele perdeu muito recurso A gente atrapalhou bastante A jogada dele Mas ele ainda conseguiu Ainda fazer um custen Esse é o poder do deck meta No deck meta não é fácil de enfrentar Vai devolver o nosso animado Para o campo Porque ele é imorrível Mas ele é Devolvível Devolvível existe Eu acho Sei lá Mas vamos lá Nosso turno de novo Usa o efeito do Raiden Joga um monte de bicho para o cemitério Micelando no cemitério Invoca o Raptor Fazemos a mesma play Por isso que é importante Ter dois Guardiões no deck Lembrando que a skill não Coloca Guardião Então você tem que colocar Dois Guardiões por você mesmo Ali no baralho Invocou o bicho Ele recupera E a mesma play vai voltando Só que aqui a gente vai fazer Uma jogada diferenciada Porque a gente já gastou O nosso animado Já gastou o nosso Black Rose Então a gente tem outras opções Sendo que essa opção Também pode ser a primeira opção Que você for fazer Envoca aqui o bicho Faz o Guardião Poderoso Dessa vez Usa a preparação de skill Joga o bicho aqui Regula o nível dele Faz o Brayanack E é isso Descarta uma carta Devolva aquele bicho Bate com um Bate com dois E o TK dado Então dá O combo é aquele E você tem vários resultados A partir dele Ok Nesse combo aqui Eu faço o boss Do deck Até para poder justificar A animação dele na intro Só que a questão aqui É que como é que eu posso falar É uma play Que não vale muito a pena É uma coisa bem Bem situaciona Uma situação bem específica Se você me entende Aqui eu estava aprendendo A jogar com o deck dele E acabei fazendo ele Mas acabou sendo Uma boa escolha Mas você vai ficar Tão viciado Na play do Black Rose Com o Animaru Que ela realmente É a melhor play Ela é a play que se encaixa Em quase qualquer deck Que você vai enfrentar Então você acaba Tomando essa outra play Que é uma play secundária Mas aqui eu fiz ela Como principal mesmo O cara está combando Fez o habitante do abismo Sem problema Já ativou o efeito dele ali Não entendi direito Acho que ele quis Já botar o bicho no cemitério Usei o habitante de novo Pela missplay dele aqui A gente invocou o Raiden O Raiden ficou maior Que o habitante Matamos Jogamos mais o bicho No cemitério Sem problema Ele travou um pouco Nosso combo Mas tudo certo Voltamos a combar Ele está fazendo ali Os tubarões ali Invocou o número 37 Vai usar o Slider Golfin Ali agora Bateu Usou Me deu dano Mas tudo bem O importante é não tomar Perder todos os pontos de vida A gente agora usa o Micelana Invoca E ativei até o outro Também aqui né Invoca o Raptor Do cemitério E agora a gente vai fazer Nosso combo né Fizemos o Guardião O Guardião Recupera aqui O Serpente Invoca o Serpente Agora O Serpente puxa o Raptor Para o campo Lembrando que o efeito Do Raptor Do Serpente De buscar alguém De invocar alguém Do cemitério É uma vez só por turno Tá cuidado Para não fazer misplay Eu fiz essa misplay É isso que eu estou falando Ele fez essa carta aqui Invocou mais um Exceed Aqui foi tipo assim Eu fiz Porque eu estava aprendendo A jogar com o deck Mas foi a melhor escolha Já que se eu não Desse o Black Rose aqui Se o Black Rose aqui Esse bicho ia flutuar Eu não ia conseguir dar o OTK Por exemplo né Ia ficar só com o Animara em campo Que seria uma boa play também né Então decidi fazer essa play aqui Fizemos aqui O Destruidor Laminado Desfazemos o Destruidor Laminado Com a Libela Bota os três lixos em campo E agora a gente faz o nosso Alabarda né Que tem uma animação Que você viu aí no começo Invoca Agora o Raptor Só para ter um volume aqui E o bicho dele mesmo Reduzindo em mil Já está aqui o meu monstro Não mata Fez os combos dele aqui Mas ele viu que não tinha play Acabou quitando Bem Esse é um duelo que a gente quase caiu A gente chegou a cair com esse deck Legendário 2x1 Eu expliquei isso no começo Nem tudo é perfeito Mas certamente é um deck Muito forte Que vai pegar Altos de rede de jogos Nos próximos tempos E aqui O combo flopa Por quê? Porque acontece né Nem tudo é perfeito Você tem o deck todo voltado Para botar essas duas cartas em campo Só que as vezes As coisas não encaixam né Então aqui É o caso desse Mas a gente ainda conseguiu Adaptar uma play aqui Fizemos o guardião estelar Com o guardião estelar A gente recuperou o raptor Com o efeito do guardião A gente invocou um E o outro Entrou pelo próprio efeito do raptor Deixamos tudo desse jeito Tudo cara Ele invocou um iocêndio Invocou dois iocêndio Invocou o terceiro E quando o terceiro caiu no campo Eu usei o efeito do bicho dele E falei Ah meu irmão É Black Rose Dragon Vai tudo pra caramba Pronto Vamos reiniciar esse duelo E é isso Micelanassaurus Invoca o bicho Eu vou dar Escavar o fóssil aqui Vou buscar o Micelana Mas não vou usar o efeito dele Já que ele é um monstro De 1800 de ataque Vou bater O raptor morre pelo efeito Isso aqui é bem interessante Eu esqueci de falar Mas o Micelana Quando invoca um bicho No final do turno Esse bicho invocado por ele Se destrói Mas como geralmente Você faz sim e tudo mais Você até esquece disso Só que vale ressaltar Que se você fizer isso Com o raptor O raptor morrer No final do turno Ele te dá uma serpente hélice Então você tem O combo da volta Então mesmo quando o deck Engasga Ele só te atrasa um turno No outro turno você tem um combo Entendeu? Então é isso Turno do cara lá Obviamente ele vai se dar Melhor do que eu Porque as coisas da vida São assim né Vamos ser pressionados Mais um pouco Ele vai matar o meu bicho Ele descartou essa carta aqui Com medo de um cálice Com razão E é isso Agora nós temos o combo Serpente invoca Pega lá O raptor Invoca aqui O guardião Lembrando que O serpente já usou o efeito Então eu usei aqui O efeito do raptor Vou usar o outro efeito Fiz um combo todo doido Pra fazer esse zeta aqui Atacar direto E poder finalizar Esse cara O jogo gostou da gente Deu uma segunda chance Sendendo a luz aqui Saindo as trevas Só que a gente pegou O deck de água O deck de água É o deck mais nojento Pra gente combar E a gente veio mal combado ainda né Vamos cagar o miscelana aqui Não miscelana não Coisa Seria bom cagar O lagarto né Não cagou o lagarto Sensacional Fudeu A gente vai ter um lagarto Na volta aqui E com essas coisas todas aqui Eu posso até fazer Esse cara Mas não vale a pena Vale mais a pena Deixar esse bicho estourar Pra ele se combar Deixa as coisas acontecer Pegar um lagarto Endure essa magia aqui Isso pode ajudar A segurar um pouco Se o deck dele Não sair dando a teca A torta é direito Eu botei os bichos no cemitério lá Mas beleza Acho que ele começou setando Ele tá mal Tá invocou esse cara Não tá tão mal assim não Invocou esse cara Tá mal sim Esse cara é pra dentro do deck Não sei se ele vai queimar agora O coisa agora em cima do Raiden Eu vou beitar Vem Vem com o pai Vem com o pai Vem com o pai Não atacou Covarde Tá eu tenho dois desse Eu consigo então Primeiro Não isso é Vamos fazer a play primeiro Com esse cara aqui Já se fudeu né Já ficou puto Não mas jogou aquele cara fora ali Então nem vai destruir nada Tem proteção contra duas cartas dele Foda-se Tá safe Tá safe Tá safe Tudo tranquilo Tudo ok Tudo ok Tudo ok TT Fucking H Porra TTH foi foda Vou usar uma lança Não vou ter que gastar uma lança Essa lança no Raiden Agora a gente invoca o TG Cata o bicho lá Esse último foi o que caiu lá pelo efeito A gente pega isso também Faz agora esse cara Cata o Raptor Não o primeiro Porque aquele ali já O que ele quer o segundo Era o último É isso aí Pelo efeito dele Invoca ele A gente vai invocar a Loli E forçar aquela carta com a Loli Mata Ele agora vai ter que dar ela Lança proibida Foda-se Então aqui agora Eu faço isso aqui Cago a skill E vou fazer Nada mais Nada menos Que o Zeta É isso Fazer o Zeta O Zeta mata o bicho dele na porrada Tem na volta aqui Uma forma de fazer o bicho Tá certo Se eu fizer Burnack Essas coisas Eu só vou queimar recurso Burnack Eu não dava o TK galera Eu não ia ter uma boa interação No turno dele Porque o Zeta Se ele fizer um Exceed Ou alguma coisa Cagar um bicho de especial Ó Cagou esse bicho por normal Beleza Vai dar skill mais uma vez Tudo é normal Se quando ele fizer o Exceed Eu consigo fugir do Exceed dele Eu podia dar um porradão É eu podia dar um porradão Com o Animara hein Dei mole talvez Oh será que não Tubarão tá safe 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 Estraguei o bicho dele Já era Tubarão velho Posso fazer isso aqui Pegar esse cara aqui Ele quitou Voltamos pro Zenerador O belo foi menos emocionante Foi menos emocionante Mas voltamos Esse é o importante Esse é o importante Tá aí Comendariozinho 2 E bem galera Esse é o vídeo de hoje Pra você ter gostado Quem não esquece de deixar o like aí embaixo E se inscrever Se você não for inscrito no canal ainda Lembrando que o vídeo é todo dia Às 10 horas da manhã Eu faço lives no Facebook Cara Às 4 horas da tarde Pelo menos por hora Talvez eu bude o horário de novo hein Não sei Sobre o deck Ele é um deck que tem bastante potencial Ele me lembra ali um pouco o Fóton Por conta que é um deck que faz um combo bem específico E se pegar pegou Se não pegava Esse deck diferente do Fóton Você tem até mais opções de jogadas Para adaptar e fazer E conseguir até voltar um pouquinho pro jogo ali Mas ele é um deck de OTK ou nada Basicamente A galera falava que ele lembrava bastante Inferno Porque você vai fazendo 5 Ele vai combando e tudo mais Mas isso meio que é uma analogia A qualquer deck que comba muito atualmente No passado era Spellbook por exemplo Que tinha essa fama Ou ainda talvez Mayakashi né Porém ele me lembra Às vezes até um pouco Nobre Cavaleiro Porque Nobre Cavaleiro é um deck Que você faz a play inicial Que é o caso desse deck Muito fácil Porque você até entende O problema é que quando tudo é errado Você tem que ser bastante sábio Para poder voltar ao jogo Senão você perde Esses são meus comentários sobre o deck Coloca aí nos comentários que você achou E no primeiro comentário fixado Você encontra o link do deck E o link para as minhas redes sociais também E para o nosso Discord Participe do nosso Discord É isso galera Tem mais dois vídeos do outro lado lá Tem o nosso canal de cortes Assiste lá Tem uns papo doido Mais ideias tortas Mais histórias E umas histórias Bem engraçadas E é isso galera Valeu Tamo sempre junto E fui Tchau 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 Tchau